Pela estrada fora eu vou pensar sozinha A levar estes doces para a vovózinha Mas a tardinha ao sol soente Junto a mamãezinha não me irei contente Nesse momento, porém, em meio à brisa cheirosa Veio, não se sabe de onde Uma voz misteriosa Ei, Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho, venha cá Chapeu Oi, Chapeu Uai? Quem é? Quem é você? Não estou vendo Onde está? Aquela voz era o lobo Um lobo mau e esperto Que estava escondido Num espinheiro ali perto Não se assuste, tenha calma Não pode me ver porque Sou o anjo da floresta É... Escute Onde vai você? Vou levar estes docinhos à vovó que está doente Muito bem, boa menina Vovó vai ficar contente Mas se vai por aquelas bandas Este caminho não presta O rio anda muito cheio Segue a estrada da floresta Da floresta? Deus me livre Mamãe disse Coitadinha Que o lobo mau anda lá Devorando as criancinhas Sua mãe é medrosa Mas que tolice Ora essa Há muito tempo que o lobo mau Já se mudou da floresta Já se mudou Agora não é perigo E toda mata anda em festa Há framboesas maduras Pelos caminhos ao léu Há pitangas mais vermelhas Do que a cor do seu chapéu As borboletas azuis São pedacinhos do céu Então o chapéuzinho foi pela estrada da floresta Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovózinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui por perto Vamos lá passarinhos, come! Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovózinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui por perto Chapéu Chapéu